Caio no chão, quebrou ou molhou o celular Você não precisa se preocupar Casa do relógio e celulares É quem vai consertar Nesse você pode confiar Oh, vem pra cá! Tem agilidade, preço justo e toda qualidade A preferida é a casa do relógio e celular A preferida é a casa do relógio e celular A melhor assistência especializada Então vem logo pra cá A preferida é a casa do relógio e celular A preferida é a casa do relógio e celular Casa do relógio e celulares Assistência especializada Venda, consertos e acessórios Técnico responsável, Ranieri Dantas Telefone WhatsApp 996949941 Rua Alvore Rodrigues Em frente ao Banco do Bradesco Em alto do Rodrigues Casa do Relógio e Celular Tchau, tchau.